A realização de queimadas para limpeza de terrenos e queimada de lixo de qualquer natureza, urbana e rural do município, são consideradas crime. A Prefeitura de Umarama, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, informa sobre este ato infracional. Aqui no município a gente não permite nenhum tipo de queimada dentro da área urbana e nem na área rural. Mas normalmente aqui dentro da cidade tem acontecido bastante casos de pessoas que estão colocando fogo em lixo ou fogo no terreno, como você mesmo disse, para fazer a limpeza. E esse tipo de atitude é crime aqui na nossa cidade. O artigo 54 da Lei Ambiental nº 9.605, de 1998, diz que É notificado pela primeira vez, pela segunda e pela terceira. Caso não tenha um cumprimento e que continue esse tipo de queima, é encaminhado um ofício ao Ministério Público, onde de lá são tomadas as medidas cabíveis. A Prefeitura pede que a população evite a prática de queimadas e que também as denuncie, através da ouvidoria da Prefeitura, pelo número 156 ou no telefone 3621-4141. A gente tem uma ouvidoria aqui na Prefeitura, que é só ligar no 156 e realizar esse tipo de denúncia por pessoas que estão promovendo a prática ilegal.